O que tem aqui nessa caixa promete entregar 10 mil jogos, incluindo jogos de PS1, Super Nintendo, Game Boy, Friperama e muito mais. Então esquece PS5, Xbox, Series Lar, não sei o que, porque meu amigo, isso aqui tem jogos muito mais nostálgicos. E aí galera até aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu me chamo Darlos e esse vídeo aqui, eu tenho certeza que vale o teu like, tá? Então não esquece de deixar o like, porque tá aqui, já comecei a tirar aqui o pacote, tá aqui, pronto, Game Stick Lite, 10 mil jogos, 64GB, é como se fosse um HD, mas um HD com 10 mil jogos, meu amigo. Pra quem se interessar, eu vou deixar o link de compra na descrição, tanto do AliExpress, que foi onde eu comprei, né, paguei aí menos de R$170,00 e vou deixar também o link aí da Amazon Brasil, que é uma loja que eu super recomendo e o estoque já vai estar no Brasil, tá? Então tá aqui pessoal, deixa eu mostrar aqui a caixa pra vocês, né, ele aí já vem já com dois joystick, tem resolução 4K, então se você tem uma TV 4K, ele vai mandar essa qualidade. Não, é o meu caso, porque a minha TV só é aí HD ou é Full HD, nem lembro mais, acredito que seja Full HD. Então se sua TV tem uma entrada HDMI, vai sim ser aí possível você instalar isso na tua TV. Eu sei que muitos vão perguntar, é preciso ser TV smart, né? Não, não precisa ser smart, tá? Sua TV comum, tem uma entrada HDMI, vai funcionar. Não sei se eu já falei, mas tá aqui, né, ele traz aí já os controles, né, dois joysticks aí pra você jogar sozinho ou com um companheiro, né? Tem joguinhos que é, é, multiplayer, né, no caso aí, é, que pode jogar duas pessoas, você joga, tá? Com seu amigo, com seu esposo, com sua namorada, né, com seu pai, com sua mãe, sei lá cara. Então vamos a fazer o unboxing aqui rapidão e mostrar pra vocês. Então tá aqui, pessoal, deixa eu pegar aqui, olha só, né, já peguei a câmera do lugar ali. Então tá aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor pra vocês. Tá aqui o manual, né, que ninguém nunca lê, manualzinho, tá aqui, coloca aqui, eu acredito que eu vou precisar ler, viu? Não costumo mexer nesses aparelhos, então acredito que eu vou precisar. Tá aqui então, né, o carinha, né, o HD aí, o Game Stick Lite aí com 10 mil jogos, cara. Tá aqui, é só tirar isso aqui, olha, tá aqui, a saída HDMI, olha, então tá aí, vamos ver aqui mais aqui o que que vem na caixa. Então tá aqui, pessoal, vem isso aqui, que é tipo um Bluetooth, né, um adaptador Bluetooth, que você conecta aqui nele, olha, aqui na parte de baixo dele aqui, tem a entradinha pra você conectar aí a fonte, né, e aqui no caso tem a entrada pra você colocar esse adaptador aqui, aqui Bluetooth, que é pra conectar nos controles, tá, tá aqui então os dois controles, tá, pessoal, olha só, controle 1, tá aqui, vamos botar ele aqui, tem aqui o controle 2, tá, olha só, então, aqui a gente tem mais coisa aqui, a gente tem um adaptador aqui no caso, né, aqui um adaptador pra você, aí no caso colocar, né, como extensor, caso não dê de você colocar aqui o Game Stick direto na TV, você pode colocar aqui esse adaptador, né, no caso aqui, que ele vai alongar um pouco aí e vai facilitar mais pra você colocar aqui, porque tem algumas TVs que é preciso disso aqui, na minha mesmo é preciso disso aqui, tá, mas no caso, como a minha TV, ela tá com problema na HDMI, eu vou precisar utilizar, já no caso, é um conversor RCA, aqui na caixa vem mais alguma coisa, olha, meu amigo, que top, um chaveirinho, chaveirinho, isso aqui já, opa, meu amigo, isso aqui eu vou botar lá na chave do meu carro, tu é doido, olha, meu amigo, um controlinho aqui, chaveirinho, rapaz, só isso aqui já valeu a pena. E aqui tá o cabo, né, pra você conectar ali no Game Stick e numa saída USB da TV mesmo, já faz aí, né, aí no caso, já a energização, né, porque é preciso fazer isso, tá, pessoal, é preciso conectar aqui o cabinho na TV, em uma saída USB da TV e conectar nele, se não, você pode conectar em um carregadorzinho ali, tá, em uma fonte ali, é, bem fraquinha, só pra mandar aí energia pra ele mesmo, tá, para o Game Stick. Então é isso, não vem mais nada aqui na caixa, mas eu me interessei muito, tá, fiquei alegre, foi com esse chaveirinho, isso aqui eu vou utilizar muito, meu amigo. Então tá aqui, né, pessoal, deixa eu até tirar um controle aqui pra mostrar melhor pra vocês, né, tá aqui um controlezinho já, né, então, olha só, e o que eu gostei muito, eu acho que vocês perceberam, foi isso aqui, olha, chaveirinho, eu vou até colocar a imagem de mais perto pra vocês verem aí, que invocado, meu amigo, gostei muito, isso aqui vai fazer parte realmente do meu chaveiro. Agora vamos ver como é que faz aí pra conectar na TV e vamos começar a jogar pra ver se realmente é bom, se realmente tem mil jogos lá. Então, pessoal, pra conectar aí o Game Stick na tua TV é bem simples, primeiro, né, você vai pegar aqui esse adaptador aqui, olha só, Bluetooth, que é ele que vai fazer a conexão do Game Stick com o controle, tá, então é ele que vai fazer essa conexão, então você vai pegar, vai conectar ele nessa entrada USB do Game Stick, tá, conectou, vem aí na caixa, tá, esse cabo aqui é pra mandar energia para o Game Stick, então você vai conectar aqui o tipo aqui, olha só, esse lado aqui no caso do micro USB, e o lado aqui no caso aqui do USB, você vai conectar na TV ou então em uma fonte, tá, uma fonte fraquinha ali. Então vamos fazer aqui essa ligação, né, deixa eu ver aqui, pronto, vamos fazer aqui essa conexão, olha só, então você vai conectar o lado USB, pode ser em uma saída USB da tua TV mesmo, ou você conecta aí em uma fonte, aí você pega aqui, né, e conecta aí na entrada HDMI. Se não estiver dando certo, você pode utilizar esse extensor aqui no caso, tá, você coloca aqui o extensor, olha só, deixa eu ver, dessa forma, né, colocou o extensor, conecta aqui na tua TV, pois isso aqui vai ajudar caso não dê de colocar diretamente aí o Game Stick, então você utiliza esse extensor. Mas no meu caso é mais complicado, sabe por quê? Porque a entrada HDMI da minha TV tá queimada, então eu vou utilizar isso aqui, né, eu vou conectar aqui, olha só, a parte aqui do Game Stick, eu vou conectar em um conversor RCA, que também dá no mesmo, tá. Lembrando que aqui o controle vai duas pilhas, já conectei aqui, tá, então deixa eu fechar aqui, deixa eu ver, pronto, fechei, já tá aqui ligado, né, deixa eu ver aqui se tá ligado. Pronto, então realmente tá ligado aqui o controle. Então é só fazer isso, tá, então eu vou mostrar pra vocês agora com tudo já funcionando. Olha pessoal, pra vocês entenderem melhor, olha só, eu tenho aqui o Fire TV Stick Lite da Amazon conectado aqui no conversor RCA, tá, como eu falei antes, a entrada HDMI da minha TV tá queimada, e aqui o Fire TV Stick Lite tá funcionando perfeitamente, tá, olha só, funcionando perfeitamente, e a gente vai instalar da mesma forma aqui, o, aqui no caso, né, Game Stick com 10 mil jogos, tá pessoal. Então bora lá. Pronto pessoal, acabei de conectar aqui, olha só, o Game Stick no conversor RCA, tá, e tá aqui o cabo aqui pra fazer aqui, olha só, pra mandar energia pra ele. Peguei aqui, conectei aqui em uma fonte aqui, tá, então tá conectado em uma fonte. Mas você pode também, no caso, vai colocar na TV, né, conectado direto na TV, você pode colocar esse cabo aqui, aí, em uma saída USB da tua TV, que vai funcionar tranquilamente, tá. Então, funcionou. Meu amigo, sim, funcionou, olha só. Tá ali, já. E é coisa simples, é só liguei ali, pronto, já apareceu aqui, não precisou fazer nada, já apareceu aqui a tela inicial com jogos. Então aqui, olha só, é só pegar aqui, olha só, vou descendo aqui, vai descendo lá, olha. Então tá lá, né, os jogos. Então ali a gente vai escolher dentre os 10 mil jogos que tem aqui, tá. Vou colocar o celular no tripé pra gente mexer aqui melhor e até começar aqui uns jogos, tá. Olha só, KOF 99, esses jogos aqui eu nem sei, né, vamos aqui então voltar lá pra cima. Olha, pessoal, aqui no controle, clicando em R1, né, ou L1, a gente vai navegando nas opções lá em cima, tá. Aí aqui a gente tem aqui, em Clays, né, na segunda opção, a gente tem aqui, é, aqui um controle melhor do que de quais jogos a gente quer abrir, né. Então a gente tem aqui jogos de fliperama, temos jogos aqui Game Boy, né, temos aqui de Game Boy Color, né, acho que é assim que chama, né. Temos aqui também Mega Drive, temos aqui jogos aqui, é, também de PS1, Atari, né, vamos ver aqui os jogos de PS1 pra gente ver. Então bora lá, temos aqui a Alundra, né, é, Gedarius, Blade, né, Blade, tem muitos jogos aqui, pessoal, muitos jogos mesmo. Aqui olha só, Dragon Ball GT, Final Bud, né, vamos aqui ver aqui o Dragon Ball GT pra gente ver. Então, essa aí é a tela de login, né, de carregamento, e pelo que eu percebi, essa tela de carregamento é a tela de carregamento para todos os jogos. Então, já iniciou aí. Pelo que eu percebi aqui, o áudio tá bacana, pessoal. Vi falar, alguns criadores falaram que o áudio não tava tão bom, mas pelo menos aqui no Dragon Ball o áudio parece que tá bom, tá. Vamos aqui jogar aqui pra ver aqui. Olha só. Meu amigo, como é que sai isso aqui? Ah, agora vai, agora vai, olha, ele, meu amigo, que doido. Não sei se você tá ouvindo o áudio aí. Olha, o R1 aqui no jogo do Dragon Ball parece que não tá funcionando, né. Então não vou lá, não vou lá, não vou lá. Eita, meu amigo, joga poder, filho da Ega. Filho da Ega, bora, bora. Bora pra frente, meu amigo, pra frente, meu amigo, vai. Dá nesse imagem um gol. Meu amigo, é muito top jogar esses jogos nostálgicos assim, da época em que eu era criança, né. Quer dizer que eu só via, nem jogava, porque eu não tinha condição de pagar lá na... O pessoal tinha aqueles PS1, né, cobrava R1 a hora. 50 centavos, 50 minutos, é meia hora. Bora, Goku. Arrocha, meu amigo. Não tô sabendo jogar, pessoal. Eita. Tô morrendo, tô morrendo. Bora, meu amigo. Mata o Simadumbu. Opa, sai daí, filho da Ega. Sai daí, filho da Ega. Bora, meu amigo. Vai pra lá, Goku. Como é que bota pra lá, pessoal? Bora, meu amigo. Joga poder. Bora, filho da Ega. Sai daí. Pessoal, não tô sabendo sair ali do lugar ali. Deixei o Mata o Simadumbu jogando ali sozinho, né, pessoal? E tá aqui. Então, se eu quiser sair do jogo, é só clicar aqui em Mod, né. Cliquei em Mod, ele já vai abrir as opções ali pra mim. Aí eu venho descendo, tá? Eu venho descendo. Aí eu posso também salvar, tá? Olha só, tem Save State, né? Salvar ali o modo de jogo. A câmera não tá focando? Foca aí, câmera. Me ajuda, meu amigo. Me ajuda, câmera. Então tá aí. Então tem ali, olha só, Loading State, né? Você pode carregar no caso ali. Tem ali Start Load, Slot. Eu não sei muito dessas opções, né? Eu não sou muito de jogar. Mas aqui você salva e aqui você carrega o que você salvou. Ou é aqui? Acho que é aqui, né? Então você pode salvar. E na hora que você quiser continuar, é só você vir aqui e continuar a tua jogatina, tá? Aqui na última opção, você tem a opção, né, no caso aí, de sair do jogo e escolher outro. Então temos aí, né, o KOF 98, né? Vamos descer aqui mais. Tem muito jogo aqui, pessoal. Olha só, Ultimate Battle, né? É, Situation, né? Stream, tipo, eu lá, sei lá, pronunciar o nome desses jogos, cara. É só nome complicado. Aqui tem jogo que eu nem, nunca vi na minha vida. Street Fighter, né? Street Fighter, World Heroes 1, né? O meu inglês é, né, péssimo não. É horrível mesmo, né? Centro Weehole, né? Weehole, sei lá. Gamestick Lite. Olha, aqui tem jogo pra caramba, meu amigo. Aqui você vai abusar de jogar. Na verdade, você não vai abusar porque tem mil, no caso, dez mil opções, né? Dark Combat, né? Será que esse aqui é bom? Dark Combat, né? Vamos abrir ele aqui pra nós ver. Então bora lá, pessoal. Já começou aqui. Meu amigo, bora lá, meu amigo. Bora. Não vai apanhar não, Fidon Ego. Eu sou esse cara de louro aí. Eu sou esse cara de louro. Bora, meu amigo. Lá que você é Fidon Ego, bate no cara. Oxe, meu amigo. Tchau, Free Fire e tal. Tchau, Fortnite. Aqui já achei o que fazer melhor, meu amigo. Bora, bora, meu amigo. Tu tá apanhando, Fidon Ego. Tu vai morrer, eu não acredito não. Bora, amigo. Opa, sai correndo daí. Sai daí, amigo. Sai daí. Como é que eu corro aqui, meu amigo? Bora, Fidon Ego. Levanta, tu tá morrendo já, ué. Nem eu não tô deitado aqui agora, hein. Bora. Se levanta, Fidon Ego. Oxe, meu amigo. Meu amigo, eu tô apanhando, é feio aqui. Bora, sai daí. Amar, rapaz. Tu fez, foi curso de dormir, foi? Bora, meu amigo. Sai daí. Rapaz, é, eu já morri, hein. Eu já morri, hein. Então, pessoal, isso é só pra mostrar pra vocês, né, um pouco aí desse Game Stick, né, que realmente te dá 10 mil opções aí pra você jogar, tá? Então, vou voltar pra tela inicial aqui e ver se tem alguma coisa a mais pra mostrar pra vocês. Olha, pessoal, lembra que lá em cima, né, tem uma guia lá. Olha, você pode navegar, tem aqui onde a lista completa, né, aqui, olha só, tem uns 10 mil jogos aqui. Tem aqui, no caso aqui, o Class, né, ali a pasta Class, onde você tem aqui os jogos por categoria, né, aí por jogos de Fiperama, né, Mega Drive, PS1, Atra, Game Boy. Então, aí, navegando pra frente, você tem o histórico dos jogos que você jogou por último, né, então você tem o histórico ali. Então, se você tiver deixado algum jogo salvo e quiser continuar, você vem ali em histórico. Tem ali o coleção, onde você pode adicionar favoritos, no caso, né, você pode fazer a sua própria coleção de melhores jogos. E tem aqui a pesquisa, onde você pode procurar por um jogo específico, tá? Então, basicamente, é isso que eu tinha pra falar aqui da tela, né, do sistema aqui, do Game Stick e dos jogos que ele tem. Pessoal, eu fiquei curioso aqui e olha só, aqui na numeração dos jogos, você pode ver que tem ali, né, eu tô no 25, no caso 27, 28 e vai descendo, né? Eu vou descer um bocado aqui e vou ver se eu vejo aqui muitos jogos mesmo, só pra gente ver se não é mentira a quantidade de jogos dele. Olha, eu tô descendo aqui, tô apertando aqui e vamos ver aí até onde é que vai, né, vamos ver, já passou do 100, já passou do 100, meu amigo. É, meus amigos, já cansei aqui o dedo, viu, e já estamos ali em 240, né, então eu não vou descer mais não, vou acreditar que realmente tem uns 10 mil jogos, tá? Então é isso. Então, pessoal, esse é o Game Stick Lite com mais de, no caso, né, com mais não, com 10 mil jogos, né? Então, tem 10 mil jogos aqui pra você se divertir, né, pra você se divertir sozinho, ou então com um colega, com um amigo, com a esposa, sei lá, com qualquer pessoa, cara. Você tem a possibilidade de jogar até com duas pessoas, né, porque ele já traz aí dois controles, né, é claro que tem jogos que não tem essa possibilidade, mas muitos jogos aqui, né, principalmente jogos de PS1, te dá a possibilidade de você jogar multiplayer, né? Então, eu achei bem bacana, achei muito interessante essa infinidade de jogos, né, cara, porque 10 mil jogos, você não vai abusar não, meu amigo. Quando você abusar de um jogo, você tem mais 999 pra você jogar. Então, é uma infinidade de jogos e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vale a pena? Vale a pena sim, porque eu paguei menos de 170 nesse aqui e ele me entrega tudo isso, né, resolução até em 4K, se você tiver uma TV 4K. Lembrando que a minha TV aqui é Full HD, então ele tá passando a resolução aqui HD, somente HD porque eu tô utilizando aqui um conversor, tá? Esse conversor só passa resolução HD, mas mesmo assim a qualidade tá sensacional. Então, vale a pena, link na descrição caso você queira comprar. E é isso, eu fico por aqui, a mulher tá batendo na porta ali pra me abrir, já vou correr lá. E até o próximo vídeo.